Giovanna Alves Patrão Ribeiro, Brasil, São Paulo Laurent Alain-Pierre Bénard, França, Paris Giovanna e Laurent, de origens diferentes, mas com destino comum Escolheram o Claretiano Centro Universitário de Rio Claro como campo de estudo para concretizarem o mesmo sonho Só foi se intensificando ao longo da vida, porque eu acho que é uma coisa que nobrece muito a alma Eu namorei de uma menina que é da Bolívia, eu gostava da América do Sul, ela gostava do Brasil e decidimos juntar-nos aqui nesse país A aula para os 60 alunos do primeiro semestre da medicina aconteceu nos bancos do Amfiteatro da Santa Casa Eles receberam instruções dos coordenadores sobre uma parte muito importante do curso que não está nos livros Uma vez por semana, eles trocarão os laboratórios da faculdade pelo verdadeiro ambiente da profissão Esse é um diferencial que a gente acha na Faculdade de Medicina do Claretiano Que já no primeiro ano, eles têm contato direto com o hospital, com os pacientes E aí eles começam a ter essa vivência hospitalar, que é muito importante para a formação futura deles Então o aluno claretiano hoje, desde o primeiro ano, ele está tanto nas unidades de base de saúde, quanto na Santa Casa Essa proximidade em relação a postura corporal, a como abordar o paciente, a respeitar o paciente, você começa desde já Agora que eles já sabem o que vão fazer, chegou a hora de conhecer o lugar que será mais que uma simples sala de aula Mas nós não vamos poder acompanhar, ficará restrito somente aos futuros profissionais Nesta primeira parte do estágio, a enfermagem do hospital da Santa Casa será o ponto de estudo O papel desse primeiro momento é o médico na ótica do enfermeiro Ele vai entender o que é o papel do enfermeiro dentro da assistência do paciente E ele vai estar participando disso, com temas elaborados nesse contexto, sempre na ótica do que é o papel do enfermeiro Para o gerente da enfermaria, esta troca de experiência é importante para que os futuros médicos compreendam desde cedo Que o trabalho bem feito dentro da saúde só é possível em conjunto e que existe apenas um alvo E é centralizar o paciente, não ficar só na parte do papel do médico, mas entender toda a correlação dos outros profissionais que trabalham junto com ele Atento às orientações dos professores e focado na especialidade da psiquiatria O estudante francês sabe que o que fizer pelos corredores do hospital brasileiro vai valer mais que somente notas no currículo acadêmico Na verdade, a prática parece até um pouco de diversão no meio da teoria, não é? É que antes tivemos bastante teoria, cursos de 4 horas Agora eu prefiro estar aqui 4 horas no hospital, vendo pessoas, aprendendo o trabalho que já funciona o posto Que estar, sabe, sentado o dia todo atrás de uma cadeira, assim Para mim está tudo bem Obrigado 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 Obrigado